Olá, meus gerações, toda luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui a sua Cigana de Luz, o nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje 6 de julho de 2023. E vocês sabem, quem escolhe o conteúdo do canal são vocês, vocês pedem a Humilde Cigana Faz. E hoje eu vim trazer as pessoas, os girassóis, os que vão se tornar girassóis, né? Sim, porque tem muita gente que ofende, mas não é, não é toda pessoa que é da esquerda que não tem inteligência. As pessoas que têm inteligência e são ainda da canhota, pode ter certeza que elas vão realmente ser contra esse desgoverno e a tudo que está acontecendo. Então, as pessoas estão pedindo para a Cigana trazer sobre o que podemos esperar, sobre ter mais fábricas fechando, de automóveis especialmente. Se, né, esse ex-presidiário, se ele vai, de fato, confiscar o que está, né, nas contas das pessoas, como houve na época Collor. Enfim, então eu tive que tirar uma geral, né, todos sabem, eu trabalho com energia, eu não quis puxar energia dele, especialmente dele. Mas eu puxei energia ali, né, do Senado, do Congresso, né, porque vem, né, então, mas já vem a energia dele, assim, porque ele é o atual desgovernante, né, então. Bom, mas para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho da notificação e convide familiares, amigos, colegas, conhecidos, para conhecerem o canal da Cigana, Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que caiu de paraquedas no meu canal e busca uma vidente, que só trabalha para o amor, para a verdade e a pioneira no mundo em desvendar casos que até hoje nenhum vidente desvendou, seja muito bem-vindo, você chegou ao canal certo porque aqui somos luz! Ah, sim, todos sabem que eu pretendo usar esse espaço aqui para montar futuramente um abrigo para gatos, mas eu não sou daquelas que vai jogando animal, jogando animal, jogando animal, né, tem que ter um quarto para quarentena, tem que ter um espaço para recuperação, tem que ter espaço para mãezinhas com filhotes, né, e isso é muito dinheiro, então a Cigana já tem os animais, né, cães, sobre a minha responsabilidade, mais de cinquenta animais, então, quando a gente está fazendo aqui, né, uma força tarefa para tentar fazer para gatos também, que é o meu sonho, mas ainda não deu, mas se um dia você quiser colaborar também com o nosso futuro abrigo para gatos, eu quero colocar aquelas coisas que você coloca na parede para eles terem entretenimento, uma parte para tomar sol, aqueles, se você tem empresa disso, quer que eu divulgue aqui, quiser ajudar também, entre em contato conosco aqui no WhatsApp, descrito aqui na foto de capa, eu quero fazer túneis, né, eu quero fazer escadinhas, mas quero mais ter isso com o tempo, né, e é você que nos envia pics para nos ajudar com a nossa causa, nossos animais resgatados, nossos cães e gatos também, mas, né, que aqui eu tenho poucos ainda, né, eu estou com quatro aqui, né, estão separados dos meus em casa, é claro, o que eu falei, não é você abrir um espaço e jogar animal e fica sem antipulga, fica sem medicação, fica sem castração, não, não funciona assim, né, eu quero fazer com a mesma qualidade que eu faço para os cães, então, para você que nos ajuda sempre com pics, a nossa causa, graças a vocês, não só os meus tutelados, tá, mas abrigos de outros cães que estavam realmente passando fome, graças a vocês, esses animais são alimentados diariamente, então, a vocês que são membros deste canal, e a vocês que nos ajudam com pics, minha gratidão eterna é que vocês recebam em dobro, em bênçãos, em saúde, em dinheiro, em amor, em tudo o que vocês merecem por matar a fome daqueles que não possuem voz em sua própria defesa, gratidão, gratidão em joelhos, eu agradeço a vocês todos, viu, eu me emociono. Bom, dando continuidade, os animais são muito importantes, eu já atuei como ativista dos direitos e bem-estar dos animais por mais de 20 anos, hoje eu faço meu trabalho de formiguinha, não tenho uma ONG, né, é tudo mantido aqui pelo canal, então, muito obrigada, de verdade, os animais são muito importantes, e eu queria aproveitar a emoção, o atual desgoverno está tão, as pessoas, quando colocaram essa criatura no governo, eu não imaginava que essa pessoa tinha somente ódio no coração, eu falo porque eu trabalho com energia, eu falo porque eu enxergo além, então, a intenção era se vingar do povo brasileiro, e quem mais sofre é quem tem menos dinheiro, quem tem mais baixa renda, e muita gente está indo embora, principalmente no estádio de São Paulo, voltando para o Nordeste, voltando para a sua terra natal, e os animais, vocês que acompanham sabem, eu nunca vi tanto abandono na minha vida, as pessoas deixam a casa, deixam os animais lá dentro da casa, se adefinhando, ou abandono na rua, porque não dá para levar o ônibus, o bichinho, e não façam isso, não façam isso, por mais que vocês estejam passando por dificuldades, coloquem na internet para adoção esses animais, procurem protetores da sua cidade, procurem quem possa ajudar a trabalhar a adoção desse animal, mas não jogue esse animal à rua, não jogue esse animal à vulnerabilidade, porque eles são como se fossem crianças, muitos acabam atropelados, definhando, porque não sabem se virar na rua, e é muito triste, porque São Paulo toda, capital, nunca teve tanto abandono, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, é muito triste, então, a vocês que precisam se mudar por necessidade, porque o país, as coisas estão muito caras, o custo de vida piorou, principalmente para a classe baixa, não façam isso, não tentem começar uma vida nova, deixando uma vida para trás, os animais são seres sencientes, eles sentem fome, frio, dor, medo, não seja covarde, não abandone uma vida à própria sorte, eu peço encarecidamente, porque não tem como você receber bênçãos dos céus, os abrigos estão lotados, lotados, não é o que eu falei, não é pegar um animal e jogar dentro do abrigo, se você pega um animal e não separa por uma tilha, e não tem uma baia especial, os outros animais matam, é assim que funciona, então as pessoas não têm, os abrigos estão lotados, os protetores independentes estão endividados, é uma causa muito dura essa, eu queria poder acolher mais animais, mas eu não tenho, eu teria que ter mais um, um espaço, entende? É gãs, é gatos, por favor, vocês não têm como começar uma vida cheia de bênçãos, deixando o animal para trás, muitos deixam em estrada para serem atropelados, ou em lugares vazios, onde não passa ninguém, não façam isso, vocês não têm noção de quanto a vida vai cobrar a vocês, e vai doer, ou através de uma doença, ou através de doenças em filhos, a vida não perdoa, a lei do retorno é placável, e dela absolutamente ninguém escapa, e eu estou aos plantos, rogando a você, você precisa começar a sua vida em outro lugar, não abandone, por favor, não abandone, vocês me desculpem, mas assim, o meu Facebook pessoal, ele é todo dirigido à causa animal, vez ou outra eu posto alguma coisa, minha, dos meus filhos, mas é totalmente voltado, e eu tenho visto tantas coisas, eu evito ainda sair nas ruas, porque os animais de raça até, que antigamente, né, são abandonados, é uma, está algo assim incrível, como essas pessoas acham que vão ter bênçãos? Você pode rezar, que vai entrar por aqui e sair por lá, o Pai do Céu não vai te abençoar, não vai mesmo, você vai atrair para si todo infortúnio possível, não abandone, um animal a própria sorte, eu rogo por você, porque a sua vida virá uma desgraça total, desculpa o termo. Bom, desculpem a emoção, desculpem, mas é inevitável. Bom, vamos lá. Eu preciso hoje dar um beijo especial, um beijo especial, vamos adoçar um pouquinho, né, vamos adoçar depois disso tudo, porque eu preciso mostrar algo a vocês. Eu recebi, é da Naira, Naira Germani. A Naira Germani, ela faz, eu até escrevi aqui, mas o olho está tão embaçado, ela faz biscoitos decorados. A Naira Germani é de Caxias do Sul. Ela faz biscoitos decorados, tá? Decorados com glacê, massa de melado com especiarias, como cravo, canela, gengibre e noz-moscada. E assim, tem todos os tipos, né? Tem caixinhas presenteáveis. E aqui tem, ó, de gatinho, de cachorrinho, que ela mandou vários, 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 de girassóis. E ela embala de uma forma que chega tudo inteirinho. Sim! Então não corre o risco de, por exemplo, você vai fazer uma festa, quer dar lembrancinhas? Lembrancinha, vamos dar uma coisa original, né? Vem tudo com data de validade. E você escolhe o tema que você quer. Isso pra festa de aniversário, pra festa de casamento, pra lembrança de festa de casamento, festa de 15 anos. Olha, e sim, se você quiser presentear pessoas, são biscoitos maravilhosos. Já comi, vou comer aqui na frente de vocês. São saborosíssimos, tá? E é algo muito original. Então, aqui, clica aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ter o link, né? O link não, o Instagram. Mas eu já vou passar o contato pra vocês, da Nara Germani, hein? Mas primeiro, vai pegar papel e caneta pra você anotar o Instagram, né? Da Nara Germani e o telefone. Enquanto isso, eu vou abrir um pra vocês, porque dá até dor, né? Tem todos os tipos. Tem menorzinho, maiorzinho, né? Como eu mencionei, tem em caixinha. Vou abrir aqui. Ai, é muito gostoso. Ah, diabetes e cigana. Ah, mas é só um biscoitinho. Não é tão gostoso. Ó, esse aqui é de rosas, ó. Ó, que delicadeza, ó. Eles são pintados e fabricados à mão, com toda a delicadeza. Hum. 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 Eu sei falar de boca cheia, ó. Mas eu sinto um misto de biscoito antigo da vovó. Mas é um sabor tremendo. É muito bom. Muito bom mesmo. Hum. Desculpa, gente. Mas tudo eu testo. Tudo que eu trago aqui, pra você que quer se tornar parceiro do nosso canal, nos procure no WhatsApp, descrito aqui na foto de capa, procure o César. É o Igor que vai atender, e quem cuida dessa parte é o César. E pra você que quer mandar uma lembrancinha pra cigana, pra cigana apresentar no programa, também, né? Pode clicar aqui na descrição desse vídeo, que tem a caixa postal da cigana. Mas tudo, tudo. Eu testo antes. Porque, né? Seja um produto, um perfume, um produto, seja... Aí é algo assim tremendo. Então, o telefone, né? A Nara Germani é de Caxias do Sul, 54 prefixo, 999-33-2102. 54-999-33-2102. E o Instagram dela é arroba Nara Germani Biscoitos Decorados. Olha, vale a pena. Realmente, dar a gratidão pelo presente. Mandou uma... Super bem embalados. Não veio nenhum quebrado, nenhum amassado, né? Veio um... Um isopor cheio, cheio. Eu me deliciei. Minha filha, meu filho, meu marido, o pessoal que me ajuda aqui em casa. Olha, gratidão, gratidão. E são produtos maravilhosos. Eu super indico. Um beijo pra você, querida. Que você tenha muito sucesso, muitas vendas, porque realmente são produtos maravilhosos o beijar. Então, vamos lá. Já deixei vocês com vontade. Eu tô com vontade de abrir mais um pra comer, mas eu não vou fazer isso agora. Não, 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 não. Deixei aqui. Dá até dor, né? Porque é tão lindo, né? É um trabalho maravilhoso. Mas vamos lá. Então, o que podemos esperar? Esse papel eu deixo aqui. Eu já li sua cartinha, tá? Nara, gratidão. O que podemos esperar? Eu preciso tirar uma geral, porque assim, eu só trouxe esse conteúdo hoje porque vocês me pedem, né? Mas olha, é muito complicado pra mim. Vamos ver. É. Eu vou tirar de uma geral. Tem a vacina também, que foi negada, né? É. Já tem a vacina importada, é, pela Anvisa, liberada, mas o, 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 o atual desgovernante, ele, se negou, né? Só em 2025, pelo que eu pude observar. Então, vamos ver se as pessoas serão prejudicadas. Eu vou tirar uma geral. Lembrando, eu sempre estou aqui, embora eu seja de direita, tá? Eu sempre aqui estou de forma voluntária, imparcial. Eu simplesmente revelo, através das cartas que eu mostro a vocês, o que a espiritualidade de luz me permite ver e revelar no momento. E se eu sou tão contra esse atual desgoverno, é porque eu enxergo a podridão, que muitos videntes não enxergam. Tá certo? Então, com a permissão de vocês, vou tirar uma geral. Espero que esse vídeo não se estenda, porque eu energizei, dou energia. Ainda bem que eu adocei, né? Adocei o meu dia com esse biscoito maravilhoso, porque realmente, tá? Tá complicado. Eu vou tirar com o tarô e com o baralho cigano, tá? Nove baralhos de cada deck, né? E vamos ver. Vamos tirar uma geral. O que podemos esperar? Ausência da vacina, o que podemos esperar também da economia. Vocês podem falar, vocês podem nos revelar. Uma geral sobre os próximos acontecimentos. Vamos lá, então. O que podemos esperar? Sobre essa vingança, eu não sei qual que vai ser o título desse vídeo. Vocês sabem, quem escolhe o título do vídeo e a capa são os produtores, mas tem a ver com essa vingança, né? A vingança que ele tem contra o Brasil, né? Contra o Brasil, contra as pessoas. Amor venceu? Que amor? Só se for amor do ódio, né? Existe amor do ódio? Muitas pessoas que são da canhota estão despertando. Falei, ninguém precisa morrer de amores pelo Bolsonaro. Mas a gente tem que entender que a gente tá no mesmo barco, e o barco tá afundando com todo mundo dentro. E tem gente ainda que não acredita nisso. Vamos lá. Eu estou aqui, a minha função como médium é despertar o maior número de pessoas pra luz, pra verdade. Ninguém precisa ter político de estimação, mas a gente tem que entender que a gente tem uma terra rica, aonde a nossa terra tá sendo coagida. Estou pensando até em fazer mais um vídeo sobre a Amazônia. Sim, porque teve uma Índia aí, que eu não sei se ela é política, se não, mas ela deu depoimentos aonde eles não podem produzir. produzir. Por quê? Porque os estrangeiros estão, ó, então, onde já se viu pessoas não poderem produzir na sua terra pro seu sustento e ter que ser obrigada a viver de cesta básica. Esse é a Pop. A Pop é mais idosinha, mas ela é mais linda. Bom, o favor é que eu deixei solta, porque os outros estão em outro quarto. Tem cama lá pra eles, tá? Tem, tem água, tem raçãozinha, tem sachê, mas é que eles querem ficar que causando, bagunçaram tudo a mesa, então eu tive que deixá-los presos. Só essa mais velhinha que eu deixei solta, tá? Então se vocês escutarem o meado de fundo, são os gatinhos que estão no quarto porque não deu pra deixar solto porque eles estão muito tranquilos. Mas voltando aqui, então, eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas vocês precisam me impedir, né? Porque eu tô aqui pra esclarecer, abrir os olhos das pessoas, nós temos a nossa terra, que é o nosso Brasil. E se o nosso Brasil vai afundar, virar a Venezuela, ou será porque é uma terra rica, em muita coisa pra outros estrangeiros que estão, ó, vai depender de você acordar em tempo, tá? Vamos lá, então. O que podemos esperar? eu vou falar nada hoje. Deixo pra vocês nos comentários. Cartinha grudadinha, né? Pois é. Toda vez que eu puxo energia a congresso e ver energia desse ex-presidiário, e aí tem, tem ainda evidente que defende ainda? Mas que evidência sua, hein? Não tô aqui pra falar mal de ninguém, mas eu acredito no... Eu trabalho com a linha da luz, né? Tem, depende também. De repente a pessoa é evidente, mas ela trabalha com uma outra linha, né? Ela trabalha com as trevas, eu trabalho com a luz. E a luz não se engana. Tá aqui a energia dessa pessoa pra vocês. Tenta fazer um baralho grudar. Tenta. Só quando a energia é muito pesada. Ele é aliado ao papai do céu ou ele é aliado ao coisa ruim? Ele quer o bem pro Brasil ou ele quer a vingança? Responda você mesmo. Eu estou com os baralhos grudados. Ó. Tá bom pra você? Isso é um efeito paranormal? Com certeza. Bom, chega. Ó, não. Ele travou de um jeito que ele não desce as cartas. Vamos cortar. Ainda existe. Tem gente que está nas trevas, né? Ou teve a sua inteligência subestimada, sua mente escravizada, ou não quer enxergar a luz mesmo. Né? A pessoa tem baixa, né? Baixa inteligência, né? Então a gente não pode fazer nada. O que eu posso fazer? Eu estou aqui pra alertar, né? Aí eu estou aqui pra xingar, pra dar petir. Não é do seu tempo, não. Tá? Só vai ser banido, só isso. Pronto. Bom, ah, hoje sim eu coloquei a câmera de uma forma que dá pra pegar, né? Todas as cartas. Eu gosto disso. Eu gosto que os meus geraçóis, os que vão se tornar geraçóis, vejam bonitinho como é que está as cartas. pra não falar que eu escolhi carta, pra não falar. Vamos lá, então. Agora é esse baralho. Peço aos mentores que limpe as energias. Por favor. Tá me fazendo muito mal essa energia. Não aguento mais o da carta, de... Perdão. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olhando no olho de cada um de vocês aqui. se vocês pudessem sentir a energia que eu sinto quando eu puxo algo relacionado ao Congresso e Senado que vem a energia desse desgovernante, vocês teriam onça de vômito. É algo horrível. De verdade. Vamos lá. Opa. Desculpa. Podemos esperar. O que a população pode esperar? relativo ao que estamos vivendo. Não chega, né? Ó, gordou em parte, ó. Olha isso. Ah, mas ela escolhe o baralho que vai grudar. Soltou essas daqui, mas olha aqui. Isso é energia. Isso é porque eu tô pedindo e os meus mentores estão trabalhando em cima de mim, eles estão trabalhando em cima de mim pra fazer uma limpeza pra não ficar com essa carga aqui. Olha aqui, ó. O segundo baralho que grudou também. Isso aqui é evidência? Isso aqui é trabalho sério? Ou você continua, prefere acreditar no seu vidente de estimação que fala que esse esse presidiário é do bem que é o bem pra nação? Só se for, olha, sinceramente, as cartas estavam aqui. Então eu vou cortá-las da forma como elas estavam, tá bom? Aqui não tem enrolação, não, tá? Aqui não tem enrolação, aqui não tem... Eu trabalho com energia, eu trabalho com a verdade. E pra você que deseja consulta particular, por favor, me procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa por mensagens. Ligação atende. Que meu assistente Igor vai dar todas as informações. E pra você que deseja mandala de luz, mandala de luz é um ritual cigano, aonde eu afasto negatividade, inveja, com abertura de caminhos trabalhamos somente pra luz. Eu não faço sozinha mandala, lógico que não. Tem pessoas que trabalham comigo na mandala. Por quê? Porque é um ritual onde a gente limpa tudo que tiver de ruim na vida da pessoa. Então, tem um número limitado, tá? Porque eu faço, a mandala é algo não é fácil de fazer, né? É um ritual muito delicado, então, tem que agendar e tem que esperar um pouquinho, tá? Não é assim, não. Mas aí também nos procure, né? Eu fiz agora pro Bolsonaro, né? Acho que eu vou fazer pra mim depois essa energia aqui, viu? Já faz mais de um ano que eu fiz mandala pra mim, preciso fazer outra. Pois é. Bom, tá aqui as nove, né? Nove cartas de cada D aqui. Nove cartas, vamos, é que eu já arrumo tudo, tá? Que maravilha! Eu pedi uma geral, claro que vai sair o diabo ao centro, né? Lúgico. girassóis. Girassóis. Nós estamos em julho, precisamente no dia 6. Há sete meses e alguns dias, nós estamos levando pancada em cima de pancada. Eu sei que é difícil manter a fé acesa e a esperança. Mediante tudo isso, nós estamos, nós gerações, nós estamos sendo torturados, coagidos. Enfim, eu não tenho nem como qualificar, né? Descrever o que as pessoas de bem, as pessoas patriotas, as pessoas família estão vivendo, o martírio que estamos vivendo, porque eu também sou um girassol, desde que esse desgovernante entrou. E tomou poste. Lembrando que esse cara não é pra gente inteligente, eu sou obrigada muitas vezes a dizer entre linhas e não digo nomes porque eu não quero levar processo e, né? Enfim, eu tenho que me abster de algumas palavras. Ai, se eu pudesse dizer tudo o que eu sinto dessa pessoa. enfim. Mas as casas não dizem, eu não preciso dizer, eu sou uma sensitiva, uma vidente, uma taróloga, uma cigana, e eu trago as revelações. Então, assim, vamos ter problemas, tá? Por conta da ausência dessa vacina, vamos. Vamos ter problemas, tá? Ou seja, o diabo impera, por enquanto. Casa central. Feia essa carta, né? Do balanço de cigana. Tarô, diabo. Casa central é sempre a casa principal. É a casa que me responde, as outras direcionam. Ou seja, aqui eu tenho a casa 38 e tenho a casa do diabo. Então, ele continua. ele continua atuando junto à destruição, à vingança. Tá? Não esperem, tá? A casa do enforcado. não esperem boas atitudes desse ser nas próximas semanas. Eu não vou falar muitos meses. Por quê? Entenda bem. Eu, nós estamos numa transição planetária, eu sempre falo isso, rumo à regeneração. Então, o tempo, ele tá muito rápido. Eu não consigo mais precisar mês. Ele já era pra ter caído há um tempo. No entanto, como eles têm que colocar outra pessoa no lugar dele, que é o chuchu, eles estão segurando a corda até esticar. Só que agora, por isso que eu falei, né, apesar de, podem esperar. Vai ter vacina antes? Não. Não há. Depender dele, não. Tá? Não há. Quem sabe, né? O chuchu não é grande coisa, mas ainda é um pouquinho menos pior, talvez. Não sei. Vou fazer depois vídeo pro chuchu. O que é o chuchu? É o vice, tá? Se ele for presidente, igual ele foi, igual ele foi, é uma agenda, né, que eles têm que cumprir ainda não, né? Todos sabem. Mas se ele for presidente, igual ele foi governador do estado de São Paulo, porque o muro do estado de São Paulo, eu vou dizer, a gente tá lascado. Mas eu creio que, né, agora, desse atual desgovernante, a gente só pode esperar coisa ruim. Não vai ter vacina com ele, tá? Ele até vai tentar, aqui, ó, representado por quem que ele veio? Eu, eu escolhi a carta que ia sair ao centro do jogo. Eu tirei aqui na frente de vocês. Teve corte? Não teve. Ele veio representado por quem? O diabo que quer a destruição. Puxa, casa do enforcado, prejudicar pessoas. Não sou eu que tô falando. É as cartas, são os mentores que estão repassando pra vocês. Pronto. Não sou eu. Tá? Ele vai tentar mexer no dinheiro da gente também? Vai tentar. Casa 15 do urso. Mas, as outras casas que acompanham, tá? Casa 37, casa 26, ele não vai conseguir chegar a esse ponto. ou seja, antes de mexer no dindim da gente, quem ainda tiver dindim, porque do jeito que as coisas estão caras, as pessoas trabalham mal pra pagar se contê, não tem dindim guardado, você tem? Mas, enfim, as pessoas, né? É o meu dinheiro que sobra a ração. Enfim, cada um prioriza aquilo que... mas ele... a intenção dele é confiscar, sim. É o que eu falei, o que ele puder fazer pra se vingar do povo brasileiro, ele o fará. O que ele puder fazer pra fazer o Brasil, porque o sonho dele é que o Brasil se equipare, né? A Venezuela. É lindo ele, né? Que fofo você. O amor venceu, né? Que lindo, né? Bacana. Já conversou com um venezuelano? Já. Eu, rapaz que mexeu aqui em casa, a equipe toda veio de lá. A equipe toda. Eu sei o que ele me falou os prantos, então... Né? Ele acha lindo, né? É... Então, é o que ele quer fazer. Se ele tiver poder na mão, ele faz. Não espere nada de positivo dessa pessoa. Porém, quando eu falei pra vocês que eu vejo isso... está pra acabar? Está. Ah, mas quando? Ah, não vou falar. Eu não vejo meses esse cara atuando, não. Ele já era pra ter caído. Mas, por algum motivo, talvez, até pelo fato, né? Que eles têm a intenção de colocar chuchu e, pelo que eu sinto, chuchu vai assumir a vice-presidência. Não fiz um vídeo sobre isso. Pretendo fazer. Se vocês querem, coloca aí. Vocês têm que colocar na sugestão que vocês querem pra vídeo como vocês pediram, tá? Mas é questão a casa do carro. Ou seja, bem passageiro, tá? Por quê? O que eu vi de positivo aqui? Aqui me vem... A casa 28 representando o imperador. Vocês sabem o que eu estou falando. A casa do ermitão representando o ST? Por quê, orbitão? Porque é tudo... A maioria, né? Um pouquinho mais de idade. Pra não ofender ninguém. Então, é a representatividade da carta. E a imperatriz? Quem é a imperatriz? É a mídia comprada, vendida, prostituta. Né? A mídia que continua distorcendo mentes. Aquela mídia que falou fica em casa. E aí, o Brasil quebra, né? Enfim. Eles vão começar o ST, o imperador, que faz parte do ST, cabeça de ovo. E a mídia prostituta, que até agora só enganou vocês, que é a casa do mago. Sou eu que estou falando ou as cartas, gerações? As cartas. mago, enganação, mentira, que até hoje enganou todas as pessoas. Eles, principalmente, a parte do ST, né? Vai começar a cortar as sandices do atual desgovernante, do ex-presidiário. porque ele está passando um pouquinho dos limites. Primeiro, num acordo. Eu acho que já saiu isso em outros jogos, né? Foi feito um acordo. Você fica um tempo, depois você sai, né? Mas ele não está cumprindo acordo. Então, agora, é agora que vocês vão perceber pelas notícias, né? Que eles vão começar a tesourar as atitudes insanas do ex-presidiário. E aí, que os dias dele estão contados? Estão, tá? Estão. É o que eu falei, já era pra ter acontecido. Por que que eu falo isso? Eu vejo um período vindo, primeiro, eu já deixei claro pra todos os direções. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Eu já deixei claro pra todos os direções. Repito, tá? O Brasil vai chegar ao extremo, extremo. mas não ao ponto de confiscar em nosso dinheiro, de colocar em nossos imóveis, né? Você que contém uma casa própria, que ralou ali, pagando sua casa, tá pagando o seu imóvel com o suor do seu trabalho e vai ter que dividir, né? Porque o fulano que nunca trabalhou tem direito a morrer. Porque é isso que ele quer, né? Ou chegar ao ponto da gente fuçar lixo como na Venezuela. Não! Não vai chegar a esse ponto. porque Deus ama o Brasil. Ah, mas Cigana, Deus não ama a Venezuela? Por algum resgate eles tinham que passar por aquilo. Não está no resgate do brasileiro viver isso aqui. Compreendem? Mas muita gente vai passar necessidade por perda de emprego ainda? Vai. Mais fábricas de automóveis vão fechar? Vai. Mais fábricas vão fechar? vão. Só que eu estou vendo que agora sim o cerco vai começar a fechar o cerco, né? Vai começar a fechar em cima do ex-presidiário. Por que que eu digo isso? Ele está chegando muito ao extremo e está começando a incomodar os aliados dele que é aqueles que eu tirei agora do ST, da mídia prostituta e principalmente do imperador. Então agora é hora deles começarem a bater de frente. Então eles vão digamos que dar abertura para que haja um impeachment. Sim, casar oito do sarcófago. Tá? Oito do sarcófago poderia vir como morte física? Tem que poderia mas não é o que eu estou vendo aqui. Posso estar a espiritualidade de luz nunca se engana. Eu que posso errar na minha forma de interpretação porque isso aqui é fim. É fim de um ciclo para ele. Então vai ter impeachment? Vai ter impeachment. Ele vai ser traído pelos próprios aliados. Ponto. Tá? Porque ele não quer cumprir o acordo. Quer passar a perna em todo mundo. Acha que pode tudo. Então vai cair bonito. e aí sim eu vejo não que quem vai assumir vai ser a sétima maravilha da terra. Mas eu vejo os brasileiros começarem a casa das estrelas a casa aqui tem a ver estrela e lírios com a tranquilidade. Ou seja vai começar a justiça a ser feita. A casa da justiça vai voltar a ter um pouco de equilíbrio. Mas não é aquela das coisas mas não ao ponto de afundar. Porque depois vai ter que levantar todo o país de novo. A casa da força ou seja força justiça e a casa da da temperança que é o equilíbrio. aí sim nós gerações vamos começar a respirar um pouco mais aliviados porque a intenção desse homem é a destruição total. é vender toda a Amazônia para os estrangeiros é deixar a economia lá embaixo é deixar as pessoas fazerem a passagem espiritual por ausência de vacinas do que que eu não posso usar o termo aqui GG GG pode falar em inglês também não pôde né então o que que a canhota chamava mesmo o Bolsonaro pois é né quem que é o GG agora né vai morrer vai morrer gente enfim então após a queda desse indivíduo eu espero que seja logo pelo que eu vejo aqui não vai muitos meses não ele chega até o final do ano não chega até o final do ano já era para ter caído eu não estou entendendo né porque é o que eu falo né são muitas energias envolvidas mas eu não estou diretamente com a energia dele me recuso se grudou as cartas aqui com a energia do Senado que vem por consequência a energia do desgovernante imagina se eu puxo a energia dele eu desmaio aqui né o celular para trava já queimou o celular não vou queimar outro não né que soou para pagar e eu só compro o celular baratinho tá não compro o celular caro não mesmo assim tá então não chega até o final do ano agora agora o cerco vai se fechar porque a mídia prestituda e os aliados vão começar a atacá-lo né tá na hora de né tá na hora de pegar o seu banquinho e sair de fininho né e depois disso você ele não vai ter vida longa ela não vai ter vida longa né papai do céu e sofrer da misericórdia deu a cada um de nós o livre arbítrio e muitas pessoas estão tendo suas vidas estendidas escuta o que eu estou fazendo muitas pessoas estão tendo suas vidas estendidas estão sim porque agora não vai ter reencarnação tão próxima agora quem fizer a passagem ou vai para o plano de expiação ou vai para uma coluna de recuperação né não tem mais essa de ir para o umbral esperar ser resgatado não então as pessoas vão vai ser separado do joio e do trigo nessa terra que é uma terra de expiação nessa terra após a regeneração só ficarão espíritos puros pessoas com empatia com amor ao próximo pessoas evoluídas tanto que está descendo a terra inúmeras almas das estrelas que são as crianças que serão o futuro dessa nova era na terra essa criatura aliada ao diabo que está tentando destruir nossa terra por pura vingança por pura maldade iludibriou enganou e continua enganando inúmeras pessoas vai sofrer muito e a sua vida por enquanto está sendo estendida para ver se ele mas é porque Deus é bom né mas pelo que eu vejo aqui não mas tá em relação a nossa economia ainda vai balançar bastante mas depois a gente vai ter um pouco de folga assim sabe de uma vez não mas eu vejo a casa das estrelas do cardume e a casa 30 dos lírios então eu posso dizer que a gente não vai ter que fuçar lixo a gente não vai ter que dividir a nossa casa né com aquele cidadão que nunca trabalhou e quer passar o dia fumando um beque né e a gente também não vai ter né é o dinheirinho da gente confiscado tá bom isso é mais para acalmar vocês mas infelizmente pelo que eu vi aqui pela energia que eu sinto do jogo muita gente vai fazer a passagem espiritual pela doença pela ausência da vacina ou seja enquanto todo mundo que é a favor do que está errado não sofrer as consequências a gente não pode esperar momentos positivos gerações aguentem firme permaneçam na fé permaneçam nas orações porque a gente vai vencer a luz vence as trevas sempre e se papai do céu está permitindo que as trevas continuem atuando é porque tem muita gente ainda para ser salva mas o período é curto hein então agora você acorda ou você vai morrer na praia bom esse foi o nosso vídeo de hoje é muito importante toda vez eu falo aqui Geraçal eu preciso da sua curtida porque senão o youtube não reconhece que o vídeo está sendo visto e não recomenda o vídeo então curte por favor compartilha esse vídeo coloca nos comentários sugestão para vídeo tá bom agora para domingo meu próximo encontro com vocês agora domingo vocês querem vídeo de quem de quem de um caso com abordagem espiritual sobre o que coloca nos comentários para o cigano trazer domingo tá bom bom eu deixo a todos vocês gerações e aos que vão se tornar gerações a minha bênção cigana a proteção da nossa mãe santa sara nossa padroeira que ela cubra cada um de vocês com o manto dela que nosso papai do céu nosso criador todo poderoso e nosso jesus cristo estejam presentes na vida na casa no coração e nas atitudes de cada um de vocês até domingo se papai do céu permitirem santa sara nos abençoar amo vocês minhas gerações fiquem na luz que haja luz gratidão 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 upcha